Eu vou lá na roda, Bernardo, respeita a vida Eu digo hoje, que eu falo assim, hoje eu tô desejando Eu vou te ver, ela me respondeu, quero dançar pra um beijão Eu digo hoje, que eu falo assim, hoje eu tô desejando Eu digo hoje, que eu falo assim, hoje eu tô desejando E também dá o desejo dela E foi amor em toda sim Ela é do mar de mim Morra pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo é garanto Ela é sua corra, beijinha Foi amor em toda sim Ela é do mar de mim Morra pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo é garanto Ela é sua corra, beijinha Vem dançar na frente Respeita Ela chegou aqui, me falo assim Hoje eu vou desejar Eu quero viver, ela me respondeu Quero dançar, amor em beijar Ela chegou aqui, me falo assim Hoje eu vou desejar Eu quero viver, ela me respondeu Quero dançar, amor em beijar E também dá o desejo dela E foi amor em toda sim Ela é do mar de mim Morra pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo é garanto Ela é sua corra, beijinha Foi amor em toda sim Ela é do mar de mim Morra pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo é garanto Ela é sua corra, beijinha Joga, beijinha E vai dançar Marquei, galera, um beijinho Marquei, galera, um beijinho Paração, dois por três Marquei, galera, um beijinho